Já fiz um short dizendo que curti o novo Transformers, mesmo que a crítica não esteja comigo, mas falei que ele tinha um problema no desfecho que precisava ser comentado. Então, bora lá analisar o filme de robô gigante misturando Deus e teatro grego. Não fez sentido? Depois da vinheta fará, mas só se você se inscrever. Aviso de spoiler Então, robôs, Deus e teatro grego. Vamos começar pelos robôs. A questão é a seguinte. Na batalha final, os robôs, junto com os necessários personagens urbanos, estão tentando impedir a destruição do mundo mais uma vez, mas tudo parece perdido. Quando a esperança havia minguado, eis que, um dos Autobots se torna uma armadura que o humano veste para enfrentar o robô do mal. Essa virada não é por acaso, porque faz alusão à vestimenta tecnológica dos filmes de I. Joe, que, spoiler de novo, vai se unir ao universo Transformers. Eita! O problema disso é que os filmes em momento algum dão a entender que um Transformer pode se tornar uma armadura. E é aí que Deus surge. Porque esse recurso é conhecido como Deus Ex Máquina, cuja tradução é O Deus Surgido da Máquina. Ele consiste numa virada improvável e mirabolante, não embasada na própria história, que resolve um conflito na trama. Vou dar um exemplo. Imaginem uma narrativa onde um cavaleiro vai enfrentar um dragão que tem como único ponto fraco a região exatamente em cima do coração. Mas o restante do corpo é tão resistente a ponto de quebrar qualquer arma que o acerte. O herói usa uma lança. Fogo pra lá, fogo pra cá. Vê a oportunidade, mas erra o ataque e a arma se despedaça. E agora, ao ver que não tem chance, se ajoelha e reza para que sua divindade o ajude. Ela o atende e lhe concede invulnerabilidade e superforça. Com isso, ele deita o dragão no soco, salvando o dia. Notem que essa solução contraria a premissa da história e não é informado que existiu uma divindade capaz de intervir em favor do cavaleiro. A questão central são as informações trazidas na premissa. As viradas devem ser construídas sobre o que foi apresentado. É um pouco mais complicado que isso, mas pra esse vídeo é o suficiente. O termo vem do teatro grego, em que alguns autores inseriam uma divindade inesperadamente na trama, para que auxiliassem os personagens em algum momento. Os atores que as interpretavam costumavam surgir por cima do palco, descidos por um mecanismo. Daí, Deus, ex-máquina. Ah cara, mas eu gostei dele quebrar o dragão na mão. Achei mais legal do que a lança. Olha, é complexo dizer o que é certo e o que é errado na arte. Se funcionou pra você, que bom. Mas imagine que aceitássemos toda e qualquer virada sem o devido amparo prévio na história. Com isso, quando o Superman levar outra estocada de kriptonita, ele pode orar para se tornar imune a ela. O Capitão América, ao enfrentar Thanos de novo, pode colocar a mão no bolso e pegar um soro do super soldado 2.0 e ficar ainda mais forte ganhando a luta. Talvez o próximo crime que Sherlock Holmes resolver seja guiado por um espírito que apareceu pra revelar o mistério. Entenderam? Em seu maravilhoso livro, Fazendo Filmes, o mestre Sidney Lumet diz que um bom roteiro é inevitável, mas não previsível. Ou seja, o desfecho não deve ser fácil de antecipar, mas precisa ser coerente com os eventos e universo apresentados. A meu ver, é isso que faz uma solução grandiosa. Ninguém nega o quão bom é ser surpreendido pela virada inesperada da trama, mas é ainda melhor quando ela é muito bem amarrada para não surgir da máquina. Muito obrigado por acompanharem o vídeo até aqui, pessoal. Como disse, gostei desse último Transformers, mas o Deus Ex Machina no final deu uma quebrada. E vocês, já conheciam o conceito? Digam aí nos comentários. Muitíssimo obrigado e até a próxima com mais cinema. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus